Muito bem, começamos mais uma live do Projeto Construção. Vamos aqui mandar para todo mundo antes de começar. Raquel está na área. Colasso já chegou. Eu estou sem fone, não vai ter jeito, vai ter que ser sem fone mesmo. Não sei como é que está o áudio. Responde, Colasso, para mim como é que está o áudio. Isso por um lado. Por outro lado, Raquel vai usar a conta sua ou vai usar a conta do seu pai? Responde na mensagem. Olha, está bom? Então está bom. Que legal. Entrou, meu aluno querido, Amorim. Está na área aí, já mandei um oi para ele. Só falta resposta. Então ele precisa entrar na live, tá? Enquanto ele entra na live, eu pego o fone, porque eu perdi o fone. Eu realmente perdi o fone, não tem jeito. Não temos fones, vai ter que ser... Ah, não, está aqui, apareceu o fone. Ah, que assim... Baixo custo de produção. É que minha produtora hoje me abandonou. A mãe está se preparando para o dia das mães. Alô, todo mundo me ouve? É, entrou o nosso convidado. Chegou ele. Deixa eu só aqui... Adicionar a nossa conversa. Vou mandar um oi para o Leonardo Paracambi. Está tudo bem em Paracambi, meu querido? Força que sim. Está entrando. Bom dia, Ismael Lopes de Oliveira. Só baixo mais um pouquinho para a cabeça aparecer. Mais um pouquinho, só baixo mais um pouquinho. Essas lives de baixo custo são um problema. Ismael Lopes de Oliveira. Isso aí, ficou bom. Ficou bom. Vamos ter que encostar alguma coisa aqui para segurar o telefone nessa... Vamos lá, Raca. Nossa, a produtora local no Estúdio B. Está chegando no pedaço. Precisa de quê? Pega uma garrafa de vinho aí. Opa! Opa! Melhorou, não melhorou? Está legal assim? Melhorou. Ficou ótimo. Ismael Lopes de Oliveira. Hoje você é o convidado do nosso Projeto Construção. Muito prazer. O que é o Projeto Construção? Foi uma ideia minha, que era literária primeiro. A ideia era um livro, mas não tenho tempo para isso. E eu resolvi, pelo menos, guardar em vídeo, em meio digital, essa questão do que construiu o Anderson Ribeiro. Então, a gente vai passar um pouco pela sua vida, por você e aonde que a gente se encontra nesse momento. Isso vai ficar guardado para sempre na internet. Essa que é a ideia. Supondo que a internet exista depois da pandemia. Bom, você é o nosso segundo convidado. O primeiro foi o Marcos Corazzo. Você foi citado na última live. Foi muito falado. A gente começa assim. Que dia que você nasceu e aonde você nasceu? Pai, eu nasci em agosto, no dia 23 de agosto de 1952. Já tenho muita estrada aí na vida. E há controvérsias, porque eu, à época, já estava em queimados, mas queimados pertencia a Nova Iguaçu. E, na época em que eu nasci, não havia recursos, não havia por causa de maternidade, essas coisas. Era tudo feito por parteira. E tinha uma parteira da confiança da minha família que morava em Nova Iguaçu. Então, eu nasci lá em Nova Iguaçu, na casa de um tio meu, embora a minha família já vivesse aqui na cidade. Mas, aí, com menos de um ano, eu já voltei para cá e tal. Ou seja, eu me considero queimadense roxo mesmo. Ah, entendi. Queimados não existia na época. Era Nova Iguaçu. Queimados só semancipou em 1990. Sim, sim. E você estudou aonde? Colégio público? Primeiro e segundo grau? Na época, nem se existia esse nome. Era... Como é que se chamava? A minha primeira escola foi uma escola pública. Eu estudei onde meus filhos depois vieram estudar também. Lá em Nova Iguaçu mesmo, no primeiro momento, no Instituto de Educação. Fiz a primeira série lá. Eu fui alfabetizado em casa com uma pessoa. Eu me lembro mais de uma pessoa. Uma pessoa muito bacana e tal. Uma vizinha. E depois eu fiz a primeira série no Instituto de Educação em Nova Iguaçu. E depois fiz o resto do primário em Queimados, no Colégio Manoel Pereira. Eu fiz a segunda, terceira, quarta e quinta série. Antigamente tinha isso, né? A admissão, que era o nome, né? É, não. A admissão você fazia em três meses. A admissão era um atalho para você chegar ao ginásio. Ah, sim. Uma idade mais avançada. Mas eu não tinha idade para fazer admissão. Você, para fazer admissão, você tinha que ter pelo menos dez anos de idade. Eu cheguei à quinta série com nove. E aí não podia fazer admissão. Tive que fazer a quinta série em um ano, como falava a época, né? E aí eu fiz o primeiro concurso da minha vida. O primeiro concurso da minha vida foi uma prova para entrar numa escola pública de Nova Iguaçu, a época muito famosa, né? Porque os meus pais não tinham condições de continuar pagando. Quem pagava, aliás, os meus estudos? Eu não era nem meu pai. Meu pai era muito pobre. Era um tio meu. E esse tio me fez um desafio. Disse assim, olha, tem uma escola em Nova Iguaçu muito boa e tal, mas você tem que fazer uma prova. Só entra quem passa na prova. Eu fui, fiz a prova e entrei para o colégio municipal, escola municipal Monteiro Lobato, que, à época, era top. Era assim, todo mundo queria estudar no Monteiro Lobato. Era escola pública, mas de padrão elevadíssimo. E aí eu fui para o Monteiro Lobato, fiz todo o ginásio lá e o científico, como se chamava na época, né? E agora a gente chama de ensino médio. Ensino médio. É três anos. Não sei se era três anos. É, que já foi chamado de segundo grau. Eu não cheguei a fazer os três anos porque eu tive uma úlcera aos 17 anos. Nossa! É, aos 17 anos eu tive a minha primeira úlcera. De muitas, que viram pela sua conversa. Eu tive uma hemorragia digestiva aos 17 anos. Foi em pleno campeonato mundial de futebol, né? Em plena Copa do Mundo, 1970. Eu fui internado em junho, no início de junho. Fui para um hospital público, né? Que era aquele hospital ali de Marechal Hermes. E eu fugi do hospital. Fugi. Literalmente, eu fugi. Quando os médicos deram uma bobeira, eu pedi para ir no banheiro. Saí de mansinho pelo corredor. Mal consegui andar. Arranjei uma Kombi que me trouxe até queimado. Isso era em... Porque, depois de Marechal Hermes, eu fui transferido para Realengo. Roberto Schweitzer, que hoje eu soube do hospital e tal, né? Eu fui para Realengo. E aí, lá em Realengo, eu consegui fugir. Tinha, em frente ao hospital, tinha uma pessoa que morava... Tinha uma casa, assim, com um quintal na frente. A casa ficava ao chão. E tinha uma Kombi. Aí eu vi aquela Kombi e eu atravessei a rua. Você vê, assim... Trôpego. Trôpego, né? Atravesei a rua. E aí pedi o cara. Escuta, você não me levaria? Eu recebi alta do hospital. Ninguém veio me buscar. E contei uma historinha para ele. Você não me levaria em casa? Onde você mora? Eu moro em Queimados. Eu disse, pô, mas está quase na hora do jogo. Eu falei, pois é, eu quero ver o jogo e tal. Era Brasil e Peru nesse dia, né? O Brasil ganhou o Peru de 4 a 2 nesse dia. Foi um jogaço lindo, maravilhoso. Você vê aquela seleção que tinha Pelé, Jaizinho, Gerson. Você acha que vai perder um jogo? De jeito não. Aí eu fugi do hospital e vim assistir o jogo. Mas foi muito engraçado. Deu um rolo danado. Porque eu fugi do hospital e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, o pessoal tinha ido me visitar no hospital. Só que o pessoal chegou no hospital e não me encontrou. Você estava em casa. E fora você sumiu. Não, sumi. Aí todo mundo foi me procurando na geladeira do hospital. Foi um rolo do caramba. Todo mundo achando que eu tinha morrido. Quando eles chegaram em casa, aí realmente quase me mataram. Porque foram revoltados. Foi muito engraçado. Mas enfim, esse é um episódio da minha vida que... E parece que isso perdurou por muito tempo até hoje, pelo que eu ando ouvindo. É, as maluquices. O PT, a gente vai chegar lá, mas o que te... Antes disso, eu não sei se vem antes ou depois disso. O que te levou a escolher letras? Rapaz... Você fez letras na FRJ, se eu não me engano. É, fiz letras na FRJ. Eu diria para você que eu nasci poeta. Mas depois eu... Nossa, eu nasci poeta. É, mas eu me perdi no caminho, sabe? Desde cinco, seis anos de idade eu faço o verso. Seis, sete, oito anos de idade. Quando eu comecei... Quando eu me alfabetizei, assim que eu me alfabetizei, eu já comecei a escrever. E eu tinha uma paixão muito grande, por exemplo, pelo francês. Eu, com oito, nove anos de idade, estudava francês sozinho. Lia livros, tentava traduzir livros em francês. As fábulas da Fontaine. Eu tinha uma paixão muito grande pela língua francesa. Você tem uma ideia? Com dez anos de idade, eu já sabia cantar a Marques Beleza. A L'Oise au fond de la patrie. Le jour des globes est arrivé. Eu, com dez aninhos de idade, já sabia cantar. Claro que eu também sabia ir no nacional, antes que alguém diga aí que eu não sou patriota. Você vai chegar lá, calma, calma, calma. Mas aí eu tinha uma paixão muito forte pela literatura francesa. Enfim, eu gostava muito de escrever e tal. Eu achei que o meu caminho era mesmo letras. Na época, era a minha vocação e tal. Então, eu segui o que eu gostava. Mas não foi algo assim? Não era um sonho? Foi o caminho, dada a sua natureza? Foi natural. Dada a sua natureza? Com as letras? Eu estava falando da escola. Eu falei da minha úlcera. Então, eu não concluí o científico no Ponteiro Lobato, porque eu tive essa úlcera e fui obrigado a sair da escola no meio do ano. Não concluí o terceiro ano que a gente ficou lá. E depois eu fiz um... Era um negócio artigo 91, artigo 99. Sei lá. Era uma prova que você fazia para pegar o segundo grau, para completar o segundo grau. Eu fiz essa prova, ainda um ano depois, meio ano depois, não sei. E aí, peguei o diploma do segundo grau e fui lá fazer vestibular. Eu fiz o vestibular de 83, 1983. Naquela época, o vestibular era o segmento biomédico e humano. Eu acho que hoje também é mais ou menos assim, né? Hoje você escolhe, depende um pouco do perfil, você escolhe... Mesmo a prova, o Enem, por exemplo, vale para várias áreas diferentes. Você pode ficar transitando entre as áreas. De certo modo, é parecido. E o que você trouxe de lá para você, do lado do Ponteiro Lobato? Deixou alguma marca em você, assim? O Ponteiro deixou. Muitos amigos, inclusive até eu recentemente até reencontrei um desses amigos. A história do Ponteiro Lobato é o seguinte, quer dizer, eu gostava muito, os professores eram excelentes, eu tive excelentes professores na época. Eu tenho lembranças muito boas dessa época, né? E o Ponteiro Lobato ficava do lado de um campo, tinha um campo ao lado do Ponteiro Lobato e depois foi construído uma escola, onde eu vim dar aula depois, que chama-se... Centro Interscolar João Luiz Nascimento. Ao lado do Ponteiro Lobato, hoje, tem uma escola estadual chamada Centro Interscolar João Luiz Nascimento. E ali era um campo de futebol. Uma das coisas que eu mais gostava no Monteiro é que eu saía da aula e ia todos os dias para o campo de futebol jogar uma pelada. Então, aquilo para mim era fantástico, eu adorava, né? Entendi, a marca que te deixou a escola foi futebol. Mas assim, eu tinha que pegar trem para ir para a escola, porque eu morava em Queimados, eu estudava em Nova Iguaçu, né? Então, tinha uma certa socialização e expansão do seu universo. Fazia um trajeto diário, fiz muitos amigos nesse trajeto e tal, conheci muita gente e tal. Eu acho que isso realmente fez a minha socialização. E aonde entra o PT? Você foi fundador do PT na Baixada, se o meu dever de casa foi bem feito. É, antes do PT, eu já era militante político, né? Eu militava numa organização esquerda chamada, que hoje chama-se Partido Social dos Trabalhadores, naquela época tinha esse nome também, mas tinha um nome fantasia de convergência socialista. Ela é anterior ao PT. Então, a primeira militância política que eu tive foi na Convergência Socialista, que, à época, estava abrigada num guarda-chuva chamado MDB. Porque, como só havia dois partidos, estávamos em plena ditadura, né? Eu estou falando dos anos 70, falando aí de 74, 75, 76, 78. Então, a militância surgiu no ensino médio, no secundário ainda? Não, não, não. É, eu ainda estava, eu falei, desculpa, eu falei em 83. Você falou que fez o vestibular em 83. Não, foi em 83, não, cara, desculpa, eu estou maluco. É esse isolamento, esse confinamento que está me deixando louco. Eu fiz em 73, eu já estava na universidade. Ah, sim, então você já estava na universidade. Então, foi a universidade que te ativou a mobilização política. E o que me ativou mais a mobilização política foi a repressão, foi a ditadura. Porque, na faculdade, a gente não podia fazer nada, a gente era vigiado o tempo todo. Naquela época, para disfarçar, foi criado um grêmio literário dentro da faculdade, porque você não podia ter as organizações políticas, grêmios, estudantil, os DCS foram fechados. Os DCS foram fechados, estavam tudo fechados. E aí, para poder respirar um pouco, nós criamos um grêmio literário. E, nesse grêmio literário, obviamente, não se discutia só literatura, se discutia também política. Embora esse grêmio estivesse infiltrado, tinha o pessoal da ditadura lá dentro, disfarçado de aluno, dando informações ao nosso respeito e tudo mais. Mas foi ali que eu tomei... Foi na faculdade que eu tomei gosto pela política. E aí, também, como eu estava ali no centro do Rio de Janeiro, porque a UFRJ agora fica lá no fundão, na ilha, mas a minha faculdade ficava na Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro. Você lembrou o que é a Avenida Chile? Pensa na Petrobras, naquele prédio da Petrobras. Eu acho que ainda fica lá. A parte de letras fica lá. Não, não fica não. Tem o BNH um pouco para cá. A minha faculdade ficava assim, por trás de onde hoje é o BNH. Não era nem um prédio, era uma construção de madeira. Minha faculdade era uma construção de madeira. Tinha sido uma exposição portuguesa que foi aproveitada e transformada na faculdade de letras na época. E aí, cara, a minha convivência ali no Rio de Janeiro... Eu já tinha trabalhado um pouco no Rio, nessa época. Eu trabalhei em uma empresa de tecidos, uma fábrica de tecidos. Não como peão, não. Na parte administrativa. E depois trabalhei em hotéis, numa rede hoteleira no Rio de Janeiro. Na rede OTOM de hotéis. Uns falam OTOM, outros falam OTOM. Trabalhei no Hotel Olinda. E também foi interessante, porque eu fui selecionado também através de uma prova. Eu fiz uma prova, passei e fui trabalhar num hotel. Trabalhei há algum tempo. Depois eu tinha passado também para o banco, cheguei a ser bancário. Trabalhei no Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Depois veio a ser o Banco Nacional. Depois veio a ser o Banco Bambirindos. Depois veio a ser o HSBC, que hoje eu nem sei mais o que é. Enfim. Mas eu trabalhei. Eu sempre trabalhei desde muito novo, desde muito garoto. O HSBC não está mais no Brasil. A operação dele saiu do Brasil. Pois é. Mas, enfim, eu desde garoto, desde muito cedo, desde nove, dez anos, trabalhava com meu pai. Meu pai era marceneiro, tinha uma piscina de marcenaria. E eu não cheguei a aprender o ofício, porque não era a minha vocação. Mas eu carregava madeira e tal, ajudava. Enfim. Mas aí o que acontece? Aquele contato ali na faculdade com o Rio de Janeiro, com o teatro. Eu sempre saía da faculdade, ia para teatro. E aí aquela convivência ali foi que me instigou essa questão da política, me fez começar a pensar. E a minha, digamos, a minha veia política foi inaugurada exatamente durante a ditadura, diante da repressão. Porque você viver reprimido, a tua resposta é sempre pela liberdade. E aí foi construindo dentro de mim toda essa, digamos... Essa contra-resposta a essa opressão que eu não tenho a menor ideia como... E aí eu comecei a me aproximar... Eu comecei a me aproximar... Olha só, eu estou com um problema, Anderson. Qual o problema? Minha bateria está ficando fraca. E eu vou ter que dar um jeitinho. Dá só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui. Enquanto isso, eu vou dar um alô aqui. Claudete, Rogério está na área. Presidente do meu fã-clube, Daniele Colasso. Marilza está aqui, a chefa. Meu amigo Mike, minha amiga Daniele. Deixa eu dar um abraço para ela. Esmar também está aqui. A patroa está aqui também. Consegui. Brenner, meu primo. Esparacambi, espera que eu tenha tudo bem aí. Agora está difícil, rapaz. Chega para frente aqui. A produtora que você tem aí é espetacular. Chega para cá, a tela. Isso, assim. Agora sim. Agora acho que vai dar. Deixa eu ver. Tchan, tchan, tchan. Deu, deu. Acho que restabelecemos. Ótimo. Mas, enfim, Anderson. Aí, isso era ano de... Eu entrei na faculdade em 73. 3, está em 73. E saí em 76. Então, eu já saí da faculdade politizado e já com ligações com essas organizações de esquerda, na época, né? Você participou de alguma organização daquelas clandestinas? Sim. MR8. Não, não. Dessas, não. Mais radicais, não? Não. Eu participei, sim, de uma clandestina que era a própria Convergência. Que ela tinha uma face pública, que se chamava Convergência, e tinha uma face clandestina que se chamava PSP, Partido Socialista dos Trabalhadores. E eu participava da estrutura clandestina. Embora é muito temeroso à época e tal. Mas, assim... Mas, logo, eu passei para a parte mais pública, né? Porque eu vinha a ser candidato, inclusive, na época, em 1978, eu fui candidato a deputado estadual pelo MDB, mas como membro da Convergência Socialista, né? O MDB era oposição? Era uma oposição? Na verdade, o MDB era um saco de gatos, né? Eram várias oposições, as mais diferentes que você possa imaginar, se juntavam, porque só tinha duas opções. Ou era a Arena, ou era a MDB. Então, a centro-esquerda, a esquerda, uma parte da direita mais liberal, estava todo mundo dentro do MDB. Para você ter uma ideia, no MDB tinha desde a Convergência Socialista, que era mais a esquerda, até o Chagas Freitas, que era a época governador do Rio de Janeiro. Ele era um direitão, era o dono do jornal O Dia, e era um cara de direita. Era um cara, inclusive, quando eu fui candidato em 76, ele botou o meu nome lá, não vote em candidatos comunistas. Aí, colocou na lista, colocou o Eudes, colocou outras pessoas lá e tal, pedindo para não votarem na gente. Escancaradamente, no jornal. A gente tem essa história registrada aí, né? Mas, enfim. Então, é isso. E onde aparece o PT? Como é que é? O PT, quando você dá o pulo, é a redemocratização, né? Que começa já em 78, começam os... No final da eleição de 78, o PT começou a ser construído. Na certidão de nascimento do PT, está o ano 80, né? Dizem que o PT foi fundado em fevereiro de 80, isso é verdade. Mas ele não nasceu de... Como é que é? De cesariana. Não abriu a barriga e ele nasceu. Teve um parto normal. Ele teve uma gestação. Então, a gestação do PT começa em 78, na área sindical. Os sindicatos discutindo o Lula já estava nisso aí, né? E quando o PT nasceu, eu morava em São Paulo, diga-se de passagem, né? Eu estava fugido da ditadura ainda. Eu, como professora que estava sendo perseguido. Eu tinha perdido um cargo importante que eu tinha na Telerge, por conta da perseguição política. Me demitiram da Telerge, assim, sumariamente, sem direito à defesa em nada, absolutamente. E sem acusação nenhuma, apenas porque o Figueiredo mandou me demitir. Figueiredo mandou me demitir a pedido do então prefeito de Nova Iguaçu, né? Que era quem? Rui Queiroz. Rui Queiroz. E aí, eu tive que ir para São Paulo. Minha filha tinha nascido. A Raquel, né? Isso foi em 79 que a Raquel nasceu. E aí, eu tive que me virar. Eu era professor, a única coisa que eu sabia fazer era dar aula, né? Eu fui para São Paulo dar aula, conseguir. Duas grandes escolas em São Paulo. Uma escola chamada... Meu Deus, eu não vou lembrar. Uma era Curso AIA, que era um curso de pré-vestibular. Outra era uma escola enorme que tinha ali em Osasco, na rua Antônio Ancú, na principal rua da cidade. Eu tinha uma ideia, eu levava cinco minutos para eu sair de uma sala para outra, tão grande era a escola, era imensa. Vários andares, era uma loucura. Mas, enfim. Então, eu fui dar aula em São Paulo. Quando o PT foi fundado, eu estava em São Paulo. Estava na época em São Paulo e acompanhei de perto lá a fundação do partido pela mobilização. Mas, antes do PT nascer oficialmente, já em final de 78, foi criado um movimento pró-PT. E eu já participei dessa gestação do PT, o chamado movimento pró-PT. ainda em 79, em 30 de setembro, se eu não me engano, em 79, nós fizemos a primeira reunião com Lula, em Nova Iguaçu, na igreja de Santo Antônio. Não da Santo Antônio do Centro, mas em Santo Antônio da Prata. E eu tenho registros fotográficos dessa reunião. Fui eu quem coordenou essa reunião. E o PT estava já nascendo aqui. E foi a primeira vez que o Lula veio abaixando a Fluminense. E ele veio exatamente nessa reunião em Nova Iguaçu. Eu lembro, 30 de setembro, que era inclusive o aniversário do meu pai, que é 30 de setembro. E a gente fez uma boa, uma grande reunião na igreja da Prata, igreja de Santo Antônio na Prata. E ali já tinham várias correntes políticas que estavam aderindo ao PT. Tinha o pessoal da igreja católica, tinha o pessoal do chamado Ala Vermelha, que era o pessoal ligando o PC do B. Tínhamos nós da Convergência Socialista. Tinha várias correntes já ali se aliando para construir o PT aqui na Baixada Fluminense. Aí a gente vai ter que dar um pulinho, porque a gente só tem uma hora. Porque, infelizmente, não tem gente nem encaixar. É difícil encaixar uma biografia como a sua em uma hora, que dirá em 800 páginas. Muito difícil, não mantém. Não é difícil, tem história para contar. Mas o pulo dos movimentos de rádio comunitária saiu da sua atuação política dentro do PT? Ele surge como um movimento... Você está no PT, você já é um membro do PT ativo, muito ativo na Baixada Fluminense, você é um dos fundadores. E aí surge esse movimento lá nos anos 90 e... Na verdade, 89 e 90. Eu vou te explicar. Eu também fui radialista na minha vida. Eu tinha programas de rádio. Eu tive programas de rádio na Rádio Solimões, em Nova Iguaçu, há muitos anos. Depois fui para a Rádio Continental, no Rio de Janeiro. No final dos anos 80, eu fui para a Rádio Tamoio, que era uma grande rádio. Eu tinha um programa de muita audiência. Era uma pessoa já muito projetada, conhecida à época. Então, o meu programa chamava-se Linha Direta, que tinha nascido aqui em Nova Iguaçu e tinha ido para o Rio. Muito bem. E eu fui convidado pelo Betinho. Tive o prazer, a honra de ser convidado pelo Hebert de Souza, o Betinho, para trabalhar no Ibase, para fundar no Ibase, um projeto chamado Cria. Cria. E acabou depois gerando o Criar do Marco Aurélio. O Marco Aurélio. Depois veio o Criar, porque o Marco Aurélio me substituiu nesse projeto. Eu vou te explicar como é que foi. O Criar se chamava Centro Radiofônico de Informação Alternativa. Nós produzíamos, na época da fechadura, da ditadura, nós produzíamos um programa em cassete. E mandávamos esse programa, quer dizer, o Ibase mandava esse programa para o país inteiro, principalmente para as rádios católicas. Se eu não me engano, eram mais de 80 rádios no Brasil que reproduziam esse programa. Então, o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos 20 minutos de informações da semana. As notícias mais importantes da semana, nós darmos a informação. E fazíamos pequenas análises, em geral, entrevistando alguém que tivesse relacionado aquele fato. E dez minutos eram dedicados à cultura, à entrevista. Era sempre um escritor, um músico, um cantor, um artista qualquer. A gente sempre desalistava. Então, esse era um modelo. Chamava-se Notícias do Brasil, o nome do programa que nós produzíamos. Notícias do Brasil. E ia para o Correio, botava no envelope e tchau, vai. Para o Correio, exatamente. E aí reproduzia nessas rádios. A gente tinha retorno, tinha feedback, era um negócio muito bacana. Para você ter uma ideia, eu passei dois anos, praticamente, fazendo isso da minha vida. Eu saí da Tamu e fui me dedicar ao Cria. Porque eu também era funcionário público, então eu não tinha horário para fazer três coisas. Duas dava para fazer, mas três não. E assim, no Cria, a gente trabalhava, em geral, de noitona, madrugada adentro, gravando. E eu tive o prazer de trabalhar com a Denise Viola. Não sei se você conhece a Denise. Sim, conheço. A Denise é uma pessoa fantástica. A Denise depois se engajou no movimento e se transformou em uma grande liderança, importante liderança, da área da comunicação social, do movimento de mulheres e tudo mais. E eu tive, eu vou te dizer que eu tive a honra de, de certa forma, ajudar a revelar a Denise. E a Denise era uma locutora de rádio FM, aquela voz bonita, impostada. E nós trouxemos a Denise para o Cria. E a Denise acabou se transformando em uma militante política da maior importância do movimento. E aí, muito bem. Então, você está inserido nesse campo do radialismo, né? Sim. E participando já de um projeto vinculado à ala progressista, de divulgação de coisas para o Brasil, fora do mainstream, essa palavra não existia na época, mas fora da grande mídia, desse setor. E aí, essa é a alavanca propulsora do movimento das rádios comunitárias? Não, não, eu não posso me, digamos assim, me atribuir essa importância, porque eu não tive essa importância. Na verdade, já nessa época em que nós fazíamos a formação alternativa, né? Alguns movimentos, principalmente nas universidades, já discutiam a questão de romper com o cerco do monopólio da comunicação, certo? Já havia algumas rádios, o pessoal dizia que era rádio pirata, mas eram rádios mais culturais, né? Por exemplo, existia já a rádio Papagoiaba, que era na Universidade Federal Fluminense, a equipe de lá já trabalhava nessa rádio. Já existia em São Paulo uma rádio também cultural, não lembro exatamente qual o bairro de São Paulo, mas já existiam algumas experiências de rádios que eles chamavam de piratas, porque não eram concedidas, né? O pessoal comprava os transmissores e entrava no ar. Era mais ou menos assim. Muito bem. E, naquele momento, em 89, depois da derrota do Lula, e aquela derrota do Lula foi muito importante para impulsionar o movimento de rádios comunitárias, mas aí sim, eu acho que esse foi o fator principal, foi a derrota do Lula. E por que a derrota do Lula? Porque nós atribuímos a derrota do Lula a uma manipulação da Rede Globo. Do debate. No debate, isso, no debate com o Collor. Porque eles fizeram uma edição do debate que botava os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Aquele debate levou ao pedido de demissão do chefe de redação da Globo, ele faleceu, depois ele foi para o Esporte, na Esporte TV. Ele não... foi direto do Roberto. O Roberto fez a edição, autorizou e botou, sem falar com ele, o Carlos, esqueci o nome dele agora. E ele foi pedir demissão e falou que não ia ser mais chefe de relacionamento. Então, você vê que o fato foi realmente grave, e esse é um fato realmente histórico. Então, a partir dali, começou um movimento no Rio de Janeiro e em São Paulo, que se chamava... deixa eu ver se eu lembro... Era um movimento que... A cabeça de velho é uma droga, não consigo lembrar exatamente o nome do movimento. Mas não precisa ser exata, né? É, mas era um movimento pela democracia na comunicação. Um movimento nacional pela democracia na comunicação. E aí começou a criar núcleos. E aí criou um núcleo aqui no Rio de Janeiro. E nessa época, eu conheci o Tião Santos. Nesse movimento, eu conheci o Tião Santos. Que, por sinal, morava em Queimados, com quem eu tinha laços profundos. Mas, nessa época, eu não morava em Queimados, eu morava em Mesquita. Mas aí o Tião era de um núcleo do PT aqui em Queimados, que eu passei a frequentar por conta dele, pela amizade que eu fiz com ele, nesse movimento nacional de democracia... Democratização. Democratização da comunicação, cujo nome exato eu não consigo lembrar agora. Mas eu vou lembrar. E aí, então, ali se discutia a questão de romper o monopólio, de se criar rádios populares, rádios culturais e tal. E ali, naquela discussão, começou a nascer a ideia de rádio comunitária. E aí, eu e o Tião começamos a discutir isso dentro do núcleo do PT de Queimados. E aí o núcleo se dividiu. Tinha uma galera como eu, o Tião, o Pedro Paulo e mais alguns que queriam uma rádio comunitária, ou seja, uma rádio que a comunidade se apossasse dela, se apropriasse, fosse uma coisa coletiva. E tinha um outro grupo, enfim, que defendia que não, que nós devíamos ter realmente uma rádio, como eles chamavam, de pirata. Por exemplo, o cara achava que a gente tinha que entrar na frequência da Globo FM em deitafalação, doutrinação. E a gente era contra isso. A gente queria uma rádio popular, enfim. Mas venceu a nossa tese meio que na marra, porque nós avançamos mais. É, nós avançamos. Porque aí, falou em rádio comunitária, a gente já começou a formatar a ideia e tal. E acabou isso se transformando numa grande reunião que fizemos em Queimados, no dia 13 de abril de 1900 e alguma coisa, de 1991, acho que foi 91, 13 de abril de 91, nós, Queimados, acabaram de viver uma efervescência política com o movimento de emancipação, porque havia aqui um sentimento de liberdade, de se livrar de Nova Iguaçu, que nós éramos um quintal esquecido de Nova Iguaçu, e surgiu, então, esse movimento pela emancipação de Queimados. E nós tivemos... 13 de abril de 91. De 91. Aí nós tivemos uma vitória importante, que foi a conquista da emancipação de Queimados, em novembro de 90. E imediatamente após isso, já em dezembro de 90, nós já tínhamos um transmissor, até foi o Ivan Kalais quem comprou esse transmissor, mas nós disputávamos esse transmissor internamente no PT, era aquilo que eu disse. O que queria... O que queria piratear o sinal... É, e eu que queria montar uma rádio plural, coletiva e tal. E aí nós acabamos ficando com o transmissor. E montamos a rádio lá no quintal, nos fundos da Casa do Tião, a princípio, no primeiro momento, em transmissão experimental. A nossa primeira transmissão experimental foi no Carnaval de 1991. Carnaval de 91. Aí depois, em 13 de abril, como já disse, nós fizemos a reunião para fundar a rádio efetivamente. Chamamos todas as lideranças políticas, comunitárias, sociais da cidade. Fizemos uma grande reunião, devia ter mais ou menos 60, 70 pessoas nessa reunião. E ali nós tiramos uma direção para a rádio. Eu fui eleito presidente, eu fui eleito presidente da rádio. O Tião ficou como tesoureiro. Como vice-presidente ficou o saudoso José Reinaldo Raul, que era de poeta da cidade. Poeta, músico, etc. E aí montamos uma direção e começamos a trabalhar com a rádio. Trouxemos a rádio para a sede da Associação de Moradores do bairro onde eu moro desde então, que é aqui o Condomínio Investirio Lopes no Baía São Cristóvão. E no dia 1º de maio de 1991, nós levamos essa rádio para o centro de Queimados. Porque o nosso objetivo era transformar a rádio em uma coisa pública, aberta, para todo mundo participar. Nós estivemos no dia 1º de maio, nós lançamos a rádio no centro de Queimados. Uau! prédio em frente à estação, que você conheceu muito. Sim. E aí, conclusão, no dia 9, a polícia veio e fechou a rádio. Abrimos dia 1º, dia 9, 8 dias depois, 9 dias depois. Durou uma semana e a polícia fechou. A polícia fechou a rádio. Rapaz, foi uma loucura, foi uma guerra. Aí que a briga ficou boa, bicho. Sim, porque... Nossa, nós mobilizamos a cidade de uma maneira extraordinária. Na época, um companheiro nosso, que já até faleceu, foi preso, levaram o nosso transmissor. E aí nós desencadeamos uma luta, Anderson, que durou quatro anos, ou quase quatro, não, um pouquinho mais de quatro anos. Porque ela foi fechada no dia 9 de maio de 1991 e foi reaberta no dia 13 de maio de 1995. Quatro anos e 12 dias depois. Ela foi reaberta também na Marra ainda, porque não tinha concessão. Mas nós já tínhamos acumulado muita força política, digamos assim. Fizemos várias manifestações, como no Congresso Nacional. É uma loucura, uma loucura. Inclusive, nós redigimos, eu e o Tião, a lei das rádios comunitárias, que eles mudaram, eles tiraram tudo que tinha de bom na lei, mas a redação original é nossa. Nós redigimos. Aquela lei que depois, eu não lembro, acho que foi em 98, que ela devia ser... A lei inicial é de 95, a 173. Estou falando isso porque, deixa eu aproveitar, porque eu tenho aqui o papelzinho. e aí a rádio foi o coração de queimados do político por um tempo. Realmente foi, e nisso vem a ascensão do Fernando Henrique, entra o PSDB no governo e cria um programa chamado Comunidade Solidária. Sim, é verdade. E vocês se apropriam de forma muito esperta dessa linha de financiamento para produzir projetos progressistas contra o próprio PSDB, que estava lá. O gente já pode falar isso. E aí é onde a gente se encontra. que é o projeto... Isso, capacitação solidária. Ou capacitação, programa de capacitação e atividades... Radiofônicas. Programa de capacitação solidária e o nome do projeto era programa de capacitação e atividades radiofônicas. Isso já em 97. 97. Isso nós fizemos em 97, 98, 99. Fizemos três anos. Vamos chegar lá. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas aí, cara, eu tenho que... Aqui é uma questão histórica e eu tenho que resgatar isso. Mas você tem que ser um pouco breve nessa resgate. Senão a gente não consegue cumprir o nosso time, o nosso tempo ali. Embora nós fôssemos, nós tenhamos sido muito duros com o governo do governo Henrique, o PSDB, uma série de coisas e tal. Mas nesse aspecto nós temos que fazer esse reconhecimento. Era a esposa dele quem dirigia essa comunidade solidária. Ruth Cardoso. Ruth Cardoso. E pelo menos dizer que o concurso que eles fizeram foi muito íntegro, muito sério. porque senão nós não teríamos sido escolhidos. Nós éramos uma oposição, falávamos mal do cara, batíamos de noite nele e mandamos um projeto e eles aprovaram. Por quê? Porque o critério foi realmente técnico. E aí nós temos que fazer justiça e dizer que, pelo menos, no governo do Fernando Henrique teve esse aspecto positivo que foi o programa Comunidade Solidária que apoiou, financiou centenas, não sei se milhares, mas centenas de projetos do Brasil inteiro e nós tivemos, então, a sorte de conseguir emplacar esse projeto que durou três anos e do qual o Anderson foi um pouco fruto disso. Tá aqui. Olha lá, olha lá o diploma ali. Em 97 eu recebo esse diploma. Tá aqui a assinatura de Ismael Lopes. Tá ali, ali a minha assinatura. Sou assinatura e eu sou capacitado na área de operação de áudio e sonoplastia. Foi a minha primeira profissão certificada. Guardo ele. Ele tá no meu... Tive que pegar a minha pasta de vida e obra. Ele faz parte do meu currículo oficial. Tá lá nos anais. E aí você bola esse curso e aí eu vou fazer um pequeno relato como o participante. Era um curso de uma loucura no sentido de projeto porque juntou pessoas carentes de todo o Rio de Janeiro. Paracambi, Queimado, Japeri, Magé, Duque de Caxia. Botou essa molecada toda dentro de uma sala em geral com nível cultural baixo de pessoas carentes. É verdade. E começou a cantar Geni, o Zé Pelim e fazer o julgamento da Geni e fazer coisas que virou a cabeça de todo mundo naquele curso. Foi uma coisa... Foi um derramamento cultural absurdo. A gente recebeu em seis meses. A gente recebeu uma graninha que era pra passagem, alimentação e um derramamento de conhecimento que era um bombardeio. Era um negócio... E não tinha... Isso eu posso ser bastante honesto. Não tinha nenhum viés político. A não ser a questão de ser progressista. Tinha um viés progressista, libertário, mas não tinha um viés partidário. Isso nunca teve. Tanto é que o nosso chefe, o nosso secretário, não lembro qual o nome que tinha, era do PSDB. Era o... Ai, qual era o nome dele? Esqueci agora. E hoje é do Bolsonaro. E é um dos organizadores do partido militar aqui em Queimados. Sim, mas vamos ficar só com a parte... Esqueci o nome dele. Vamos ficar só com a parte boa. E aí, eu me formo... Eu vou lembrar o nome dele. É um bom companheiro. Eu gosto dele muito. Eu gosto dele também, mas... Apesar das nossas diferenças políticas, eu gosto muito dele. E aí foi onde eu me apaixonei pelo Ismael Lopes. Essa é a palavra. Oh, meu Deus. No sentido... No sentido... Filhos, não. No sentido Heros, por favor. Porque era admirável aquele homem que entrava na sala e tinha um controle verbal da coisa. Ele conseguia fazer as pessoas... O olhinho das pessoas brilharem com a... O poder de oratória do Ismael Lopes é uma coisa... É impossível ganhar esse cara numa discussão... No sentido de discussão acadêmica e de conversa. Porque a capacidade de oratória do Ismael Lopes é uma coisa incrível. E não sei por que cargas d'água esse cara gostou de mim e me adotou. E um cara de Paracambi com perspectiva zero de repente se descobre aí um ativista político da rádio comunitária e vai preso dois anos depois, noventa e sete... Oito e nove eu vou detido pela polícia federal. A gente está num livro escrito por um jornalista do UFRJ. Eu achei isso no... Você foi comigo, né? Você foi comigo? Não, não. Eu estava na Saara e a gente começou a trabalhar e a minha veia professor surge ali. Porque quando acaba o curso você me dá a possibilidade... Bom, eu devo ter tido um desempenho além de ser um cara bastante chato... Virou professor. Eu tive um desempenho razoável e virei professor a partir daquele momento e a gente nos outros dois cursos noventa e oito e noventa e nove que um foi em... Bangu. Bangu. Noventa e nove foi em Bangu e noventa e oito foi em... São Gonçalo. São Gonçalo. Eu acho que foi o contrário. Noventa e oito em Bangu e noventa e nove em São Gonçalo. Acho que foi isso. Pode ter sido isso também. E aí... São Gonçalo saiu um pessoal para a Rádio Saara também, não é isso? Sim, que aí onde eu fui para a Rádio Saara como a gente montou a gente começou a fazer tecnicamente ajudar as rádios a... A gente montou aí onde entra o marceneiro essa história eu tenho que falar rapidamente dela em São João do Meriti eu e o Ismael Lopes a gente foi assessorar uma rádio comunitária na parte técnica a gente fazia isso às madrugadas vindo dormindo de carro por aí afora e tinha uma mesa de madeira muito bem feita pelo marceneiro e tinha que passar um filme e tinha o serrote igual a que a gente de maior brigou cara, eu sou marceneiro desde que eu corto que pegou o serrote foi lá, cortou direitinho esqueci o nome da rádio esqueci o nome das pessoas não é velhice não é memória não era naquele centro cultural de São João do Meriti isso, isso eu esqueci o nome eu não lembro o nome da rádio também não lembro então esse curso foi onde a gente se encontrou e aí toda a minha a partir desse monto toda a minha carreira que hoje assim, da onde eu saí onde eu tô não posso dizer que eu sou um cara mal sucedido tem sempre a lembrança disso de que toda a minha estrutura de pensamento da questão solidária com as pessoas de respeitar o próximo respeitar a individualidade ao mesmo tempo ser muito duro com as questões de ética sai daí sai desse curso de capacitação em atividade rádio eu quero que você fale um pouquinho como é que foi você nesse projeto eu só queria quatro minutos pra fazer isso só isso? oh meu Deus tá quase você lembra que nós montamos o sistema de som do Saara também? sim nós é que montamos trepávamos nos postes pra botar sim na madrugada as caixas de som na madrugada na madrugada foi uma semana dura olha eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi exatamente projetar esses cursos pro jovem pra juventude você sabe que até hoje a galera se reúne tem um grupo no whatsapp conversa houve um encontro recente há dois anos atrás pra comemorar os 20 anos do curso sim já são 20 e aí quer dizer é uma coisa assim muito bacana eu me sinto muito orgulhoso de ter contribuído pra esse trabalho pra implantação das artes comunitárias no Brasil e tantas outras coisas que a gente pode fazer e agora tem um monte de história pra contar né amigo você botou uma hora só a gente só tem uma a gente pode fazer uma versão 2 mais pra frente mas aí deixa eu mostrar aqui aí o Ismael me deu esse diploma aqui eu tenho a assinatura dele e depois disso ele foi o meu chefe ele foi o meu chefe em 2003 onde eu era supervisor técnico da rádio Novos Rumos eu também tenho aquela canetada que eu guardo com bastante carinho também é verdade tenho guardado tá aqui declaro que interesse eu sou Anderson de Oliveira Ribeiro blá 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 foi supervisor técnico do rádio não é rádio como o nome era era como é que era rádio clube de quem rádio clube que administrava a rádio comunitária isso exatamente e e esse curso bom o Fernando Henrique agora a gente vai ter um momento um pouco crítico o Fernando Henrique vai embora e curiosamente essa parte de formação progressista meio que também vai embora curiosamente quando nós esperávamos que o PT fosse incrementar a questão da formação política da formação profissional dos jovens e tal numa dimensão maior assim do que tinha acontecido até então mas nos frustramos um pouco nesse aspecto inclusive nos frustramos também porque o PT o governo do PT infelizmente percebeu muitas rádios comunitárias isso aí é uma marca ruim fez muitas coisas boas nesse país sim mas eu acho que ele ficou nesse campo foi um pouco infeliz ele pecou por não formar uma base progressista não permitir que as pessoas formassem ele se dedicou a outras áreas que também eram importantes mas a formação progressista que é uma coisa que o Fernando Henrique por exemplo propiciou tudo bem não era como fosse uma digestão da pobreza mas tentou e eu acho que o PT nesse ponto cometeu o erro e está pagando o preço por isso agora de manhã eu quero falar de coisa boa de história aí o rádio essa parte passa você é vereador vai ser vereador em queimados na sua terra querida é verdade é verdade passa por secretário de saúde um dos melhores secretários de saúde de queimados pelo que a minha pesquisa levantou aqui e depois disso tudo vai para a música volta se resgata o poeta lá de quanto que a gente estava falando lá de criancinha lá do Leopoldo você resgata o poeta o violão está aí perto ou já tirou o violão tá tem o violão aqui do meu lado por quê você vai cantar com a língua gostosa para mim aí agora não faço isso deixa eu chamar a Raquel cadê a Raquel ela deve estar ouvindo a gente Raca chega aqui para a gente cantar vai cadê sumiu a mulher ô produtora onde é que ela anda foi embora e nos abandonou completamente nem assistindo a live ela está eu gostaria que ela estivesse comigo porque ela canta comigo fica mais bonito com ela cantando entendeu mas enfim eu vou dar o meu jeito aqui ah chegou ela estava ouvindo deixa eu apresentá-la essa é ela está aqui essa é a Raquel minha filha e minha cantora predileta é intérprete predileta das minhas músicas não só do Colin gostoso mas de uma dezena delas talvez está ouvindo bem o som da viola tá ótimo ótimo tá tá muito bom seu Colin é gostoso demais seu aconchego do meu é o calor do seu corpo no meu você chama do nosso chão cruzadinhos depois eu mergulho no sono proibido suas pernas são o meu que entrou são os sonhos mais lindos do mundo você foi um anjo que caiu do céu pela sua companhia pela paz que você traz Fiquei tão mal acostumado Com os picos que você me faz Só quero o seu colinho E nada mais Fiquei tão mal acostumado Com os picos que você me faz Só quero o seu colinho E nada mais Só quero o seu colinho Gostoso demais Atropelamos o final Para não levar muito perto Isso aqui é caseiro mesmo E aí dentro desse Aí eu falo para os meus alunos Como exemplo E para todos que estão assistindo E vão assistir que depois você vai para o Youtube A gente se constrói com isso Com pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho E vai absorvendo a parte boa delas Eu tive a super sorte De ter ao longo do caminho Encontrado as pessoas que me levaram as pessoas O que me levou Ismael Lopes? Esse que vai ser o nosso próximo passo Quem me leva Ismael Lopes É um cara chamado Jorge Marcos Que era do movimento de rádio comunitária Ele montou uma rádio em Paracambi Ele não tinha a visão Política Com a profundidade de Ismael Lopes Mas ele já tinha essa ideia De querer falar alguma coisa Para alguém Sem ser polido E ele me indica Para fazer o curso De atividade radiofônica E eu chego O Ismael Lopes Ele é o nosso próximo Se tudo correr bem Ele vai ser o nosso próximo Entrevistado E a gente se constrói assim De pessoas E eu acho Ismael Já é a segunda Que eu faço Eu já matei a pergunta Que eu queria responder Para mim Você me acolheu Em sua vida Na sua família Eu morei Na sua casa Eu sou amigo Dos seus filhos Até hoje A gente tem contato Bastante forte Da Raquel Do Thiago Do Ismael Eu vi o Ismael A primeiro borrachão Num carro que o Ismael deu Foi eu que ajudei Eu que ensinei ele Dentro da sua garagem Com o seu carro Você não sabia disso Mas a gente fez isso Na sua garagem uma vez Revelações E É porque você De certo modo Tudo que você me contou Da sua trajetória Até agora Você se viu Você foi um cara Que saiu lá Você foi um cara Que teve oportunidade Conheceu pessoas interessantes E É possível Que até inconscientemente Isso tenha acontecido É Desse jeito E eu agradeço muito Por ter sido visto Obrigado Essa é uma coisa importante De ficar registrada Eu quero que você fale Para você Para os seus Uma palavra Nesse momento Tão difícil que a gente está É Disso tudo Que você vê Quando você fecha o olho Essa é a pergunta Que está fechando o programa Eu estava esquecendo já Quando você fecha o olho Que é a primeira lembrança Que vem na sua cabeça E que te traz palavras Para esse momento Uma pergunta difícil Olha Nós estamos vivendo um momento Muito Muito especial Muito difícil Inacreditável Em vários aspectos Essa pandemia Que nós estamos vivendo Essa angústia Que nós estamos vivendo Que nós estamos vivendo De ver tantas mortes Tanto desespero Por parte das pessoas Por conta Da incerteza Do futuro E das dificuldades Já mesmo No presente Isso tudo é muito Angustiante E você vê No meio disso tudo Também Muita mentira Rapaz Meu Deus Como as redes sociais Têm sido tomadas Pela mentira Pela agressividade Pelo ódio Eu acho que hoje A gente vive no Brasil Especialmente Mais de um vírus Não só o vírus Da doença Propriamente Que ataca A nossa saúde A nossa vida Mas também O vírus da irracionalidade Esse outro vírus Da irracionalidade Da irresponsabilidade Da agressividade O vírus do ódio É uma coisa assim Muito 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 Complexa Eu acho assim Anderson A gente não pode perder A fé Não pode perder A esperança Eu acho que Isso é uma coisa Que vai se acomodar Aos poucos Vai mudar um pouco A vida das pessoas O pensamento Das pessoas De uma maneira geral Acho que a própria sociedade Não será mais a mesma Depois da devastação Que esse vírus Está fazendo Nas nossas vidas Porque tem o outro lado Também Ele está gerando Muita solidariedade Está gerando Muita reflexão As pessoas estão vendo Que a vida É muito frágil As pessoas estão vendo Que a gente precisa Uns dos outros Quem imaginou Que a gente fosse Precisar tanto Por exemplo De uma técnica De enfermagem De um gari Olha como essa gente É preciosa É fantástica É importante Na nossa vida E agora Não adianta O cara Ter dinheiro No bolso É um bilionário Tem um bilionário Amigo do Trump Que pegou A Covid E morreu E a Covid Tem isso de bom É democrática Ela não discrimina Ninguém Ela devasta Todos Indistintamente Não tem Rico Nem pobre Velho Nem novo Muita gente fala Tem um grupo De risco Eu tenho visto Tantos jovens Ontem faleceu Um jovem De 24 anos Então Tem acontecido demais Infelizmente Até mesmo criança Embora seja Uma doença Que ataca As pessoas Mais idosas Por quê? Porque tem uma saúde Mais fragilizada Então a doença Se instala E se Mais facilmente Se instala E mais facilmente Se alastra Num corpo fragilizado Mas é um momento De muita reflexão Sabe? Eu acho que todos nós Temos que pensar Muito E é um momento também Que dá mais coesão Às pessoas Às amizades A gente vê o quanto É importante a amizade O quanto é importante A família Eu estou dentro de casa Anderson Sem sair nem no portão Desde o dia 16 de março Já tem quase dois meses Ai Zabé Pelas minhas Quantas Mas também Não Eu estou desde o dia 16 de março As vezes que eu saí Eu saí de carro Sem descer do carro Máscara Luva Tudo Não Luva não Uma máscara eu uso sempre Então assim As poucas vezes que eu saí Porque foram pouquíssimas vezes Em tarefas também Importantes Porque tem coisas que são impossíveis Você tem que sair Era uma coisa assim Relativa à solidariedade Com as pessoas Então Que eu não podia me furtar A fazer Então é um momento É um momento De muita reflexão É um momento Que nós temos que Procurar ver o mundo De outra forma Eu acho Que a humanidade Do jeito que está Com os sistemas políticos Que dominam Não deu certo Cara Não deu certo Você vê os Estados Unidos Que servem de referência Bomba nuclear E manda homem Para o espaço Falta 15 segundos Para acabar a live Eu tenho que fechar Senão eu perco os dados Obrigado Eu diria para as pessoas O seguinte Vai acabar A esperança Isso Esperança